Eu nunca consigo agregar ou dar algo de bom pra essa pessoa, eu só sinto como se eu fosse um monstro Que tudo que eu tô, é o que eu destruo, mano Eu sinto que as pessoas têm razão, mano, cês têm razão, cês têm razão Eu sou uma farsa, mano, sabe por quê? Que eu sempre fingi que eu tava feliz pra poder fazer vocês felizes Eu sempre fingi que eu sou um cara feliz pra poder sentir felicidade Só que na real, eu tô fingindo há tanto tempo que eu nem sei quando é que eu vou ser feliz E pra ser honesto, eu tô cansado de mentir Dicendo pra mim mesmo, eu vou mudar, eu vou mudar Amanhã vai ser um dia diferente Quando eu acordo, é tudo a mesma coisa Minha vida inteira foi assim, rapaziada